Chegará um dia que você vai querer desistir, mas todos os dias quando acordar, você vai dizer, esse dia Olá pessoal, de 2 a 5 de março eu vou estar na conferência Arena Jovem Você não pode perder, porque vai ser uma grande festa, nós vamos celebrar a Jesus Cristo Chame seus amigos e chame sua família, eu te espero lá, um forte abraço e fica na paz Tchau